Música Tentou na área, fez o domínio, a Milena deixou pra Manu GOOOOOOOL É do Minas Brasília Campeonato Estamos nos instantes finais, Manu jogou essa bola pra área de novo GOOOOOOOL É do Minas Brasília Cruzamento, tenta jogar na segunda trave, o corte da Camila Dominou o Manu, olha o drible, chute, tá lá dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Minas Manu, camisa número 15 Ela entrou muito bem Aqui no campo de defesa, tabelinha com a Elisa E fiela de bola aqui pela esquerda, vai chegar o Minas Invadiu a área, vai bater Guardou GOOOOOOOL Passe certeiro aqui pela esquerda GOOOOOOOL 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 Obrigado.